Isso aí galera, estamos aqui na chegada do Rally dos Sertões em Fortaleza, na Praia de Iracema Uma alegria muito grande ter chegado e esse ano, graças a Deus, chegamos numa posição boa Meu nome é Mário Marchiori, é numeral número 12 Esse ano eu fiz o quarto na geral e segundo na categoria Productions A gente andou com o pneu Borille, 7 Days Um pneu em desenvolvimento, feito para o Rally dos Sertões O Renato Borille acompanhou toda a prova e fez o aprimoramento do pneu durante a prova A gente testou esse pneu, fizemos algumas alterações mesmo ao longo da prova no pneu E o pneu é sensacional, tanto no aspecto da durabilidade É um pneu que aguenta uma etapa maratona tranquilamente Como no aspecto de gripe É um pneu extremamente eficiente nas curvas A gente tinha muita curva esse ano nos Sertões, muita curva de alta velocidade Tanto o dianteiro como o traseiro funcionaram de forma excelente Parabéns para a Borille, porque realmente é um produto de extrema qualidade É isso aí, Borille e Sertões, vamos em frente